Bom dia galera, estamos no Atacadão da Fruta com um dos maiores realizadores de torneio o homem mais conhecido da Itapoca, Pernão das Rivas Estamos aqui no Atacadão da Fruta, a organização do nosso amigo Edilson e sua esposa Edilene trazendo os melhores preços, frutas e verduras selecionadas direto na seasa um bom atendimento, uma recíproca total, aqui você fica confortável quem chega aqui tem um bom atendimento, frutas selecionadas, novas, porcionário não falta um atendimento perfeito, e por isso nós dizemos que está com a gente aqui Atacadão da Fruta, está mais uma vez comigo no torneio é uma homenagem ao nosso amigo Nenezão, lá na Ipoeira dia 10 de 12 de 2023 lá vai ser para aquele precibo, um boi, vamos dar um boi para todo mundo ficar à vontade carne, árbitragem em alto nível, macaxeiro, toda a sua galera e atacar um novo assunto, está aí, com frutas e verduras selecionadas direto na seasa melhor preço e bom atendimento, só tem ele, Edilson, o Atacadão da Fruta, na rua José Romero ao lado do Mercado Central de Itapimola, compareçam, aberto de domingo aos domingos Show! Pernão, tu é o cara, estamos juntos misturados ao vivo para todo o Brasil bota quente, Edilson, é show papai, estamos juntos misturados a madeira cria, ironical e se visita verso o fogo, um liecedillo bem bem bem, mesmo com esse tipo de problemas mole 탁